E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Hoje a gente vai mostrar para vocês a evolução do capacete NASA, tá galera? O casco novo da NASA é esse aqui. O casco ficou totalmente diferente dos capacetes antigos, tá? Narigueira, a narigueira agora está mais alta. A queixeira está mais reta. Entrada de ar mudou totalmente, ó. A liseira 2mm.2mm, tem um puxador aqui na frente para você acionar ela ou não. A narigueira você abre e fecha ela aqui. O casco tem um aerofólio traseiro bem diferente dos tradicionais aí. É bem parecido com o casco da Axl Draken. Aliás, é quase o mesmo, né? A narigueira é a mesma. Bavete mudou, forração dele mudou totalmente. O EPI dentro dele mudou também, tá? É preto agora. Uma característica dos capacetes europeus, tá? Forração mudou também. O pano mudou. Ela está totalmente diferente tanto por dentro quanto por fora no pescoço aqui. O fecho continua micrométrico. O casco é ABS injetado, né? Tem duas entradas de ar na cabeça. A viseira é fácil remoção. Esse é um dos cascos que mais estão vendendo aí. Depois do Bet, né? O Bet Pupa, eu vou mostrar ele daqui a pouquinho. A viseira dele está sensacional. O capacete está super leve. Gostoso de usar. Silencioso, tá? A galera testou ele aí a 140 por hora, tá? Numa Kawasaki. E aprovou. Achou ele muito legal, muito silencioso, tá? Aqui são os outros modelos, né? Esse é o Bet. Que vende há algum tempo já no casco antigo. Nesse casco novo também está vendendo bastante. As meninas gostam dele. E esse é um outro capacete feminino também. Tem essa outra configuração aqui também. Que o pessoal gostou bastante dessa cor aqui. Saiu bastante, tá? Todos os cascos estão disponíveis na nossa loja na Avenida Paulista. E no nosso site também. Nosso site é upmoto.com.br. Você pode entrar no site e comprar e receber em casa, tá? A primeira troca é por nossa conta. E se você quiser comprar pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Vai ter um especialista que vai te ajudar aí a escolher o capacete certo pra você. Vai te ajudar a escolher a cor, tamanho, tá bom? Questão de frete. Prazo de entrega, tá bom? Galera, segue a gente no YouTube. Deixa um like no vídeo aí, quem gostou. Beleza? Um abraço. Qualquer dúvida pode chamar a gente nas perguntas também, valeu? Fica aí a dica. NASA novo. O casco tá arrebentando. Valeu, galera. Tchau, tchau.